Salve, salve galera! Essa é mais uma edição do Almanacs e Coleções Galera, eu sou Ricardo Ribeiro Galera, esse é mais um videozinho que eu sempre trago para vocês Para a gente quebrar aquele meio de semana, aquela rotina durante a semana E galera, é o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui um resultado de caçada Essa foi caçada ao sebo hoje Eu achei muita coisa boa Então, eu quero trazer para vocês o seguinte São aquisições pessoais e aquisições para a venda Para a gente diferenciar uma logo de a outra Beleza? E o seguinte, eu quero mostrar Foi uma grata surpresa Foi um resultado muito bom Eu encontrei várias HQs que eu estava procurando Para a minha coleção e para a venda Eu deixo todos já dentro Já atentos em relação à questão de vendas Já foram colocadas as vendas Ok? E vão ser colocadas na página do Almanacs e Coleções no Facebook Beleza? Então é o seguinte galera, olha Primeira aquisições Muita coisa que eu fiquei muito contente de ter achado Primeiramente, Super Almanac do Homem-Aranha Edição número 1 Antes de começar Todas encontradas Galera de Campos do Goitacaz No sebo Feições feitas Sebo, papelaria dos estudantes Só procurar nosso amigo Salvador Que ele é um cara Gente boa Vai te conduzir Vai trazer ótimas edições para vocês Só para resumir De cara encontrei Super Almanac do Homem-Aranha Edição número 1 Galera 132 páginas Só com a história do Aranha Muito bom Muito maneiro Edição Deixa eu ver aqui Super Almanac Os Almanac são os prediletos Só com a história do Homem-Aranha Eu não vou poder nem abrir muito Porque A questão do Almanac Tem algumas páginas Tem algumas páginas pulando Então Eu vou Vai ter um trato aí Como eu sempre falo com vocês Ela contrata o novo Donald Vai ficar bem mais Vai ficar bem melhor Essa aqui é a história desenhada Com argumento de Bill Mantro Desenhos de Ed Hunniger Edição especial Todos os Almanacs São muito bem vindos Ok O Almanac do Super Almanac Marvel Super Almanac Perdão Super Almanac do Homem-Aranha É o número 1 Da Abril Galera Olha aqui Tá Tá com alguns prejuízos Mas Com cuidado Com uma colinha Ele fica inteiro Tá Eu falo sempre São os cuidados Do novo dono Ok Ok Vai ficar aí Interaço Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Um ano que essa edição foi lançada Eu sempre gosto de ver isso aqui Mas depois a gente vê direitinho Tá Minha coleção Homem-Aranha Anual Galera Tá completa Olha aqui São 7 Eu tava falando 128 páginas Finalmente A origem do Simeonte Alienígena História do Planeta do Simeonte 128 páginas P.I. Labril Tá Homem-Aranha Número 7 Ok Minha coleção Do Homem-Aranha Anual Está completa Galera Tem muito saído Hoje em dia Foi resgatado As histórias Do Do Simeonte Aqui ó Argumento De David Michelin Desenho De David Hoover J.S.T.P.R. Kyle Hott Derek Robson E Steve Lightman Nessas edições Especiais Nessas a gente tem Participações De desenhos Diferentes Né Essa aqui Não fica Para trás Tá Edição Número 7 Faltava Para a minha coleção Tá Tá aqui Tá completinha Galera Olha 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 Só O achado Galera Não está Lá Com as condições Mas não está Dando descolado Tem as manchinhas Na capa Ó Tá Mas ela está Inteira Não está faltando Nada Não tem Rasura interna Não tem Nada Galera Essa aqui Homem-Aranha Número 2 Da Abril Galera Olha Aqui Eu estava No tempo Olha Isso aqui Tá É Tá Não está Se eu achar Em outras Similares Condições Eu posso Substituir Futuramente Né Mas aqui Ó Para completar E minha coleção Do Homem-Aranha Está pertinho Com essa Com esse arremate Que eu fiz Agora Tá Tá pertinho De eu trazer Aqui E mostrar Para vocês Coleção Completa Do Homem-Aranha Em breve Tá Em breve Tá Essa aqui É edição Número Número 2 Tá Então Número 2 Tem a 1 Faltava 2 Agora me falta 3 Homem-Aranha Número 61 Tá O fim De uma dupla Homem-Aranha E gata negra Enfrentando O Sr. Mr. Ride Né Ó Tem história Do Quarteto Fantástico De John Byrne Não É Quarteto Fantástico De John Byrne Nessa saga Arte muito boa Tá É História principal Do Homem-Aranha Tá Argumento Biomanto Arte de Almirro E de Moulin Arte muito boa Também História Sensacional Isso aqui Faltava na minha coleção Número 61 Homem-Aranha Número 116 Isso aqui é pra reposição Tá Da coleção Que a minha Tá muito feinha E essa aqui Veio muito Boa Estado Ali Ah Esse aqui Vai ficar pra mim Né Muito Boa Estado Vai substituir A outra Né Tá Não tá lá Essas coisas Número 116 Tá Outros Que me faltavam Quando eu achei Fiquei uma felicidade Encontrei aqui Ó Edição novinha Ó Nenhuma rasura Ó 117 Partindo pro ataque Muito boa Tá Tem histórias Dizendo pro Mark Bagley A primeira História É Argumento Jerry O'Colin É E a arte De Sol Bucena E Mark Bagley Tá Na história Principal E na História Secundária Galera Ó Tem história Do Justiçiro Também Deu Muito boa Tá novinha Tá Peguei Interona Edição Número 118 Do Homem Aranha Galera Ó Dança com Lobos Amém Terona Tá faltando Minha coleção Muito boa Homem Aranha Número 119 Tá Camalhão Versus Aranha Versus Lobos O confronto Final Número 119 Ó Também Novinha Beleza Hum Homem Aranha Número 120 Galera Ó Traídos Por Joe Robson Vencido Por Labit Muito maneiro Muito sinistra História Tá Tava me faltando Também Essa aqui Sensacional Galera Ó Homem Aranha Número 121 Capa Dupla Ó Desenhada Por Tudio McFarlane Ó Olha que maneiro Abre aqui ó Ó Olha que massa Galera Perseguidor Impracável Sempre Galera Olha aqui ó Show de bola Tá Fiquei muito contente Quando eu achei isso aqui Tá Que não ficaria né Faltava minha coleção E Pra fechar Minhas lecções pessoais Homem Aranha Número 156 Os sucessores Do rei Tá ok Muito show Também Tá História Principal desenhada Por Deixa eu ver aqui Apólogo Tududum Cara maneiro aqui Parecido com Muito parecido com Um chiceiro Ó É Argumento de Terry Karnavak Arte de Derek Hansher Alex Saviok John Rubister E John Hudson Vários artistas Desenhando essa edição Número 156 Tá Vai Pra coleção Muito bem vindo Tá Vai chegar de braços abertos Ok São um total de 11 aquisições Galera Pra coleção Tá Agora galera Edições pra venda Tá Todas essas aqui Tá Já tem Tem edições Que já Já pediram Pra separar Tá Super Homem Número 92 Aqui ó Pra venda Tá Em ótimo estado Muito boa Tá Esse aqui vai pra loja Já está Praticamente separado Tá vendido Um abraço Amigo Max Lopes Ele gosta muito De super-homem E super-man X-man X-man Número 105 Fase da Era de Apocalipse Muito show Ok X-man Número 84 Segredos de Bishop E Cable Tá Baixa de guerra Muito maneira X-man 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 Número 97 Galera Ó Dente de Sábio A solta Muito show Também vai pra venda Olha que duas Redícias que eu achei Galera ó Fase inicial Da revista Aqui do Wolverine Tá Edição número 5 Selvagem Cão de Guerra Edição número 6 Tá De Wolverine Fase de Madre Porra Galera ó Isso aqui é sensacional Vale ouro Galera Vale ouro Tá Mais preciosa Que essas edições Aqui só a dimissão número 1 Do Wolverine Que é guardada Como um tesouro Olha que eu achei Galera Edição número 150 Tá 164 páginas Espetaculares Tão especial 150 Comemorativa Do Homem-Aranha Já Já está Com preço Já está com preço Na loja Na lojinha Do Almanac Dá uma conferida lá É X-man Perdão Homem-Aranha Anual Sem poderes Tá História completa Em 100 páginas Edição número 4 Ó E quer Querem para a cidade Idade para a cidade Ó Homem-Aranha Número 60 A última vida Da gata negra Número 60 Edição número 84 Grito de vingança Ok Ó Idade e raridade Galera Homem-Aranha Número 9 Edição comemorativa 15 anos Do Homem-Aranha Do Brasil Galera Ok Que é a raridade Mais raridade Homem-Aranha 55 Julgamento do Justiceiro Tá Já tem aqui Na fase ainda De John Bunyan Do Do Quarteto Sensacional Essa história Muito boa Tá Edição número 55 Julgamento do Justiceiro Que é a raridade Edição Homem-Aranha O Terror do Enxame Está solta Edição número 13 Ó Muito boa Tá Tá novinho galera Ó Nenhuma rasura Ok E Pra encerrar Com chave de ouro Duas edições Que eu consegui Ó Quase que intacto Não é É Muito boa Em bom estado Sensacional Tá Que é Super-Homem Número 27 E número 25 Galera Ó A tragédia de paixão E paixão Destino de Zenit Né História contra o Mongo E Edição número 27 Magia A maior ameaça Nova fase Do Homem de Aço Legião dos Super-Helóis A perda De um ente querido Tá Isso aqui ó Eu chamo isso aqui Fase de pré-crise Tá Do Super-Homem Ok Muito bom E difícil de achar Edições do Super-Homem Dessa fase aqui ó Em ótimo estado Como estão Beleza galera Galera Esse é o vídeo de hoje Espero não ter me prolongado Muito Tá Tô muito feliz De conseguir ter conseguido As aquisições Tá Tá ok É Edições Conseguidas Em Sebo Aquisições Pessoais E aquisições Pra lojinha Tá Tem algumas Que já estão até separadas Tá Mostrando pra vocês Algumas E outros Estão com valores Na loja Tá Quem quiser me procura Aí Na loja Do Almanac Se coleções Do Facebook Beleza Galera Daquele velho ritual Quero pedir aí Aqueles que ainda não se inscreveram Tá Falta pouquinho Falta Tá Vinte e poucos Menos de trinta pessoas Pra Pra gente chegar Ao milésimo Inscrito Galera Vamos ajudar aí Vamos se inscrever No Almanac Se coleções Galera Acompanha O Almanac Coleções Facebook Lojinha No Almanac No Facebook Ok E Instagram Também Tá E quem Gostar De seu like De seu joinha Nesse videozinho Caprichado Meio de semana Beleza Vou encerrando por aqui Pra não se prolongar Muito Um abraço A todos E até mais Tchau 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 Tchau